Muitas pessoas têm perguntado pra gente o trabalho que a Impa Comunicação fez aqui na nova Skinshape. É importante a gente destacar que não foi feita somente uma nova identidade visual. O trabalho que foi feito aqui foi um trabalho de brand. O brand é a gestão de várias ações que você faz para o seu produto, para a sua empresa, para a sua marca. O trabalho específico que foi feito aqui para a Skinshape foi um trabalho de reposicionamento de marca. É lógico que isso foi um trabalho em conjunto com as proprietárias que fizeram investimento ousado e que acreditaram nessa estratégia. Uma estratégia pautada no planejamento, com ações promocionais, com uma gestão de marketing, com um marketing digital que vem trazer para o seu público um novo posicionamento da Skinshape. Então se você quiser saber um pouco mais sobre o brand, quiser saber o trabalho passo a passo que a Impa Comunicação fez aqui para a nova Skinshape, Skinshape, eu convido você a visitar o nosso Instagram, o Facebook, o nosso site e saber um pouco mais sobre as nossas ações.